Pelo superchat, ele diz o seguinte. Marcel, eu faço ciências da computação, mas tenho paixão pela inovação da tecnologia. Exemplo, impressão digital sob a tela. O lance de lei é impressão digital sob a tela. E queria trabalhar com isso. Qual curso devo fazer? Primeira coisa, faz um curso de inglês e sai do Brasil. Sendo bem sincero. Termina o seu curso. Primeiro. Termina o que você está fazendo. Termina. Faz um curso de inglês. Faz especialização. Não desiste. Você vai querer desistir. Eu sei porque eu sou formado de ciências da computação. Mas chega a hora que você vai pirar. Você vai querer desistir. Eu quis desistir. Eu quis desistir também. Quando você tenta morder a sua própria orelha, tá ligado? É porque o negócio não está legal. Aconteceu isso comigo. Quando você tenta morder a sua própria orelha, algo não está legal. Ué! Eu cheguei nesse nível, cara. Eu cheguei nesse nível. Mas assim, não, boa sorte. Você vai conseguir e tal. Curso de inglês, fora do Brasil. Porque, cara, aqui está complicado. Eu, 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 eu que trabalho com tecnologia hoje, eu tenho, eu tenho, tipo, uma construtoria de TI, eu tenho meu estúdio de games. E tenho a empresa de robótica também, onde eu estou desenvolvendo tecnologia. Cara, não adianta. Eu arranjo um carabão. Eu tento pagar o máximo que eu posso. Chego alguém, pago em dólar. Já era. E tipo. De freela, ainda de longe. Não tem como competir. E, cara, não precisa você sair do Brasil, não. Você consegue arranjar um emprego lá fora. Sim. Não, eu digo sair do Brasil para você pegar a formação lá fora. Ah, não. Sim, 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 sim. Mas assim, para começar, para começar... Uma coisa é você se formar no Brasil, por exemplo, em ciência de computação. Outra coisa é você se especializar em uma área. Sim. Você pode se formar no Brasil em ciência de computação, tem ótimos cursos. Mas a especialização é que determina qual vai ser o seu futuro na área. Então, mas depende muito. Por exemplo, assim que eu saí, logo depois eu fiz um MET. Aqui no Brasil. Então, tem cursos que não precisa você sair do Brasil para poder fazer, entendeu? Porque eles são completamente... O mesmo case do MET, ele vem para cá através de uma instituição e você faz e sai com a certificação. Mas tem um lance que é o seguinte. Geralmente, quando vem uma pergunta que é essa que o Lucas mandou aqui no Superchat, a intenção do cara é um dia, progressivamente, ele trabalhar com tecnologia de ponta. Ah, sim. Tecnologia de ponta. Para você sair do Brasil, é um custo. É um custo que a maioria das pessoas não... É um custo de vida, para começar. É um custo de vida. É um sacrifício grande, não é fácil. Não, não é fácil. Mas se ele quiser se especializar, tem várias formas para você se especializar aqui, que é nível 1 lá fora. Mas você nunca vai ter acesso à tecnologia de ponta. Você vai trabalhar sempre no segundo, terceiro nível dela. Depende muito. Em área de banco de dados, não. Não, mas aí é software. A gente tem algumas coisas muito boas. Mas aí é software. Não, de hardware? Não, de hardware... Ah, não, não, não. Tem, tem, tem. A gente consegue trazer um Zoraco bom para cá, cara. Então, você já falou, o Zoraco. O Zoraco é feito aonde? De lá. Mas assim, do mesmo jeito que trabalha lá, trabalha aqui também. Não, isso sim. Mas o que eu estou falando é, por exemplo, que nem ele deu o exemplo. Impressão sobre a tela. Não. Aí é um nicho que você vai encontrar fora daqui. Porque aqui não é... É isso que eu estou falando. Isso é uma tecnologia de ponta. É porque... Na área de hardware. Eu me especializei em banco de dados. Eu fiz esse MSG. É que na parte de software... Não, é super de boa. É espalhado. É espalhado. É mais concentrado nos Estados Unidos, no Vale do Silício. Lá você tem as grandes empresas de software. Que é monstruoso. São milhares e milhares de cabeças pensando em software. Mas ele está querendo trabalhar com inovação. Inovação, você não vai inovar nada aqui no Brasil. Aqui não vai conseguir. Aí é quando você realmente tem que pegar o seu pano de bunda e aí, ó... Não tem como, cara. Você tenta inovar aqui no Brasil, você não tem incentivo, você... Ô, meu parceiro, Ó, energia solar, a gente vai ser taxado, velho. Você tem noção disso? Você tem dor, legal. Não, não, não. Vai sair agora. Vai sair a regulamentação agora. Acho que é em julho. Vai sair. Se você não botar energia solar até julho, vai sair a nova regulamentação que eu estou querendo. Eu estou estudando para poder botar lá em casa. E, mano, vai sair aonde você vai pagar imposto em cima daquilo que você... Pagou para ter. Pagou para ter. E está tirando da natureza que nem está na terra. E você vai pagar imposto naquela porra. Não faz cabimento, velho. Nós vamos estocar a luz solar. Agora nós vamos estocar a luz solar. Para, Mônica. Tem que pagar o imposto. Nossa, velho. Nossa. E aí? Curtiu esse corte? Pois é. Tem muito mais lá no meu canal. Chega mais. Se inscreve aqui. Ou vai dar mais uma olhadinha aí nos vídeos. É. Aquele ali, ó. E aí? Tem que pagar. Tem que pagar. Obrigado.